Saber Cotidiano apresenta... Vida e Morte Como pensar essa inter-relação entre esses dois momentos distintos da existência? Porque sim, a existência continua após a morte e eles acreditavam em reencarnações. Então, a forma como eles voltariam para este mundo dependia muito também da forma como eles morressem e fossem cultuados nessa passagem. Vida e Morte são dois momentos que se retroalimentam dentro da cosmogonia andina. É importante dizer que existiam urnas funerárias nas quais se depositavam esses corpos. A forma como essas urnas, inclusive, são construídas e feitas e pintadas, muitas vezes em cerâmica. É importante dizer aí o elemento terra novamente presente, para a gente relembrar a importância dessa conexão com a terra. Então, urnas em cerâmica, cujos desenhos, cuja forma de expressar e criar essas urnas, relembram um corpo humano, talvez de uma maneira invertida. Tinha um pedaço do pescoço, tinha um pedaço do corpo, tinha um pedaço dos pés. E essas urnas pintadas também refletem, o que vai ser pintado ali também refletem relações com seres míticos ou seres deste mundo e de outros mundos. Então, há urnas com desenhos e motivos que remetem muito a animais, animais talvez que a gente chame de animais de poder, animais com uma importância cósmica, uma importância cósmica forte. Então, sendo a vida e a morte como uma sucessão e uma constante retroalimentação e havendo, então, reencarnações, não faria sentido construir um modelo de enterrar. Talvez, o enterrar seria colocar na urna, o enterrar seria fazer um culto a esses antepassados. Tanto é que muito dos cultos aos antepassados ocorria no próprio quintal, na própria aldeia, na própria comunidade. Na verdade, ocorria esse culto, porque os corpos ainda estavam lá, de alguma forma, e eles acabavam sendo cultuados. Interessante ver também essa articulação dos ciclos vitais, da articulação cosmológica entre vida e morte, com tudo o que existe nesse planeta. A forma como as coisas nascem e morrem e retornam à Terra. Os ciclos de colheita e semeadura, os ciclos de morte e vida dos animais, o ciclo de reaproveitamento desses animais, do que esses animais trazem para as pessoas. Por exemplo, um animal muito utilizado e que segue tendo suma importância, é o que a gente chama dos camélidos, das lhamas. As lhamas, elas são um animal que tem múltiplas funções. Tem funções religiosas, tem funções econômicas, permite o transporte, permite a troca de bens, permite, enfim, o acasalamento entre lhamas, permite o contato entre os povos e trocas, obviamente, de bens. Utiliza-se a carne da lhama, utiliza-se a pele da lhama, utiliza-se os ossos da lhama para fazer armas e outras ferramentas. Utiliza-se, enfim, todo o animal como um todo, desde o início da sua vida até o final, ou seja, há uma reapropriação, há um fim, há um destino que se dá a este corpo, que faz parte, então, de entender os momentos de transformação da existência. Muitos já se falou sobre o quanto, muitas vezes, dentro dessas sociedades, a forma de sacrifícios, que a gente chama, sacrifícios animais, ocorre e não é só uma oferenda à divindade, eu já falei aqui, mas esse animal vai ter todo um papel de unir a comunidade, de trazer alimento para essa comunidade, de trazer fartura para essa comunidade, possibilitar trocas, ou seja, possibilitar a continuidade da existência desses grupos. Então, muito cuidado, mesmo quem é vegetariano, vegano, enfim, defende o direito dos animais, de entender que uma coisa é você defender o direito dos animais dentro de uma cosmologia capitalista, outra coisa é você criticar uma cosmologia totalmente, que embora esteja imersa hoje no capitalismo, dialoga com outras referências e que faz todo sentido para aquele grupo social, até porque a forma como a gente está falando de defesa dos animais dentro da cosmologia capitalista implica determinadas significações e significados atribuídos a esses animais, que não são os mesmos dentro da cosmologia andina ou de outros povos também. Então, tudo isso que eu estava falando é justamente porque a gente pensar, se a gente já pensa no aproveitamento e na mudança de significados que uma lhama, que um corpo, que um animal tem dentro de um ciclo existencial que vai muito além para o ciclo da sua vida, porque os ossos de uma lhama vão perdurar por muitos e muitos anos e vão ser usados com ferramentas e objetos de corte e tal por outras gerações, quer dizer, a lhama ainda está presente, a lhama ainda se objetificou, a força daquele animal se objetificou em outros elementos, mas ela está ali. Então, pensar a continuidade da existência a partir de objetos também, pensar a possibilidade de esticar esse ciclo de existência justamente mesmo após a morte. Isso se aplica também aos seres humanos, como eu falei da questão do culto aos antepassados, que continuam presentes, continuam interferindo, continuam sendo acessados, sendo buscados, cultuados, justamente porque é a partir daí que a gente consegue pensar a continuidade da vida. Então, esquecer um pouco dessa divisão vida e morte, acho que é essencial, a forma como a gente concebe a questão da vida e da morte, que acabou e não tem mais, e por mais que a gente hoje ainda lembre dos nossos mortos, não é a mesma coisa do que entender um modo de vida no qual os mortos estão, de fato, participando e com outras características, com outro prisma para a gente olhar para essas presenças que se remodelam, porque a vida é isso, é essa transformação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí